Olá! Hoje nós vamos fazer pra vocês um vídeo mostrando você resolver um problema muito grande, gente. Você compra a carne, faz os bifes e depois você vê que o bife tá duro. Então nós vamos ensinar pra vocês como fazer pra você recuperar esse bife. Ele fica muito gostoso. Você faz na panela de pressão, com molho, coloca batatas. Aí fica a receita de um bife na panela de pressão. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é uma pitada de pimenta do reino em pó, uma pitada de manjericão, uma pitada de pimenta calabresa, uma colher de café de colorau, meia cebola picada, meio tomate picado, um envelope pequeno de tempero em pó sabor carne, meio copo de molho inglês, meio copo de molho de tomate, batatas à vontade e bifes à vontade. Então essa é uma receita pra você aproveitar os bifes que vêm nas bandejinhas e vêm bife duro. Então pra não despediçá-los, vou mostrar pra vocês como nós aproveitamos uma carne dura, misturando com esse molho aqui, fica muito gostoso. Então esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Fora do fogo, nós vamos misturar todos os ingredientes. O molho inglês, o tempero de carne, o molho de tomate. Colocamos o tomate, a cebola, o colorau e os condimentos aromáticos. Misturamos bem. Nós colocamos agora as batatas. Como eu falei com vocês, esses bifes aqui estão um pouco duros. Então nós vamos colocá-los agora. Se fossem os bifes macios, não colocamos agora não. Só depois que as batatas estiverem cozidas. Então nós vamos colocar os bifes agora. Nós não vamos colocar o tempero caseiro, porque o bife já está temperado. E nós colocamos também um pacotinho de tempero em pó sabor carne. Agora nós vamos colocar água o suficiente para cobrir as batatas. Nós misturamos. Agora nós vamos tampar a panela de pressão. Agora nós levamos ao fogo alto, até esse pino aqui começar a chiar. O pino da panela de pressão começou a chiar. Agora nós abaixamos o fogo e vamos contar 10 minutos. Já se passaram 10 minutos, nós deixamos cozinhando a nossa receita. Apagamos o fogo. Nós temos que parar o cozimento, que se não a batata vai continuando a cozinhar, ela vai desmanchar. Cheirinho bom, gente. A batata ficou cozida. E a carne também, olha. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Muito cheirosa também. Nós recebemos muitas solicitações de pessoas que compram os bifes na pandejinha. Bem embalado, bonitinho. Quando chega em casa, a parte de cima, realmente é aquela carne que comprou. E os que vem embaixo, vem com pelancas. Vem duros. Com esse aqui, por exemplo, ele cozinhou na pressão, mas estava super duro. Então vem na pandejinha e você não pode ver o que está por baixo. Geralmente você compra em grandes supermercados, aí você acaba deixando para lá. E você quer comer o bife. Aí como ficou macio, gente, desmanchando, olha. Nós queríamos comer bife, vamos comer bife. Só que não é frito. É na panela de pressão. A batata fica com gostinho de carne, por causa do tempero em pó de carne que nós colocamos. Ela fica assim nesse ponto. Nem muito cozida, nem crua. Muito gostosa, olha. Você pode fazer também com bife macio. Aqui nós fizemos com bife mais duro, porque as sugestões foi com bife que vem nas bandejinhas, sendo um pouquinho mais duro. Ótima dica, né gente? Você aproveita aquela carne que você fez, está dura e ela fica macia, gostosa, bem temperada. Eu uso muito essa receita aqui em casa, porque eu gosto de comprar carnes nos açougues e supermercados. E geralmente ela já vem embalada. Então ela facilita muito pra gente, dona de casa, fazer essa receita. Nós solicitamos a vocês que se inscrevam no nosso canal e compartilhem nossos vídeos. E não esqueça de dar o joinha, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.